Aprenda que o show não para, e se parar não paga, não vai matar a sede se a coca não tá gelada Aqui de dentro nada mais do que pensar, quase que eu não vi que o mundo tá pra desabar Fique esperto na esquiva, os ataques nunca avisa, dog ergue o tom de voz e piripaque tá nativa Passo descontrolado, controlo a felicidade, comemora e esqueço que existe responsabilidade Fala galera, eu sou a Flávia Holmes e estamos aqui no estúdio Cajuru pra mais um projeto palco livre pra vocês E hoje eu tô aqui com o Joe Salve, salve, com licença aí família Cajuru, é nóis mesmo, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço Fala pra gente, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos, 95 E há quanto tempo você tá fazendo rap, tá nessa caminhada, como é que você começou a se envolver com a música? Bom, então, foi assim, eu escrevo, na verdade escrevo rima, não rap especialmente, escrevo rima desde pequeno, desde 2008, tá ligado? Já vai pra perto de 10 anos aí que eu escrevo E era aquela parada que eu escrevi, ficava aguardando e tipo, as pessoas às vezes, tinha familiares, amigos, chegava e via e falava Pô cara, grava essa fita, grava essa fita De tanto, os caras insistirem assim, eu peguei uma hora, olhei e falei, cara, eu vou gravar essa fita Que legal Aí meti a cara, tipo, acho que uns 3 anos, há 3 anos atrás, peguei um celularzinho, gravei um áudio lá Eu já, por andar de skate, já manjava de edição De vídeo Edição de vídeo, né? Aí editava meus vídeos de skate Num editor de vídeo, fui lá, editei o áudio do meu som, botei no Facebook e já era, tá ligado? Ó, a galera abraçou, muita gente curtiu Os familiares abraçaram, acharam da hora E a sua família apoia, assim? É do bom? Então, na verdade, no começo até, tipo, os mais próximos, assim, tipo, desacreditavam um pouco, né? Tá ligado? Aí Normal da família, ainda mais quando usei rap, né? A família é sempre chata Completamente normal, né? Aí, é igualzinho o skate também, cara Só quando viram que não tinha mais jeito, que daí apoiaram Aí, o que aconteceu? Aí eles pegaram e... Eu comecei a fazer um som, daí gravei um, que eu gravei com uma menina Uma amiga minha lá do Sítio Cercado, Salve Brunete, a nós E ela fez a liga pra tocar a música na rádio Daí fez tocar na rádio Sério? Aí que os caras botaram o pé no trâmbulo, tá ligado? Nossa, cara Aham, aí que, tipo, meus pais, a galera toda ficou eufórica Falou, não, orra, da hora, sonzinho legal E daí, desde então, a família acompanha muito mesmo, assim, ajuda bastante no meu trabalho Ah, isso é legal ter o apoio da família, né? Porque geralmente a galera fala, ah, rap, não sei o que Família é sempre chata Eu tenho um grande apoio, inclusive, ano passado teve uma enquete no Facebook Pra saber quem quer cantar num evento lá e tal, eles me ajudaram bastante Que legal Eu venci a enquete, assim, tipo, disparado na frente Graças a eles, assim, tenho muito a agradecer por eles É verdade, é muito bom mesmo E como que estão os seus trabalhos? O que você já tem feito? Já tem lançado de clipe? De EP? Como é que tá isso? Então, Flávia, eu tenho uns clipes, já tenho uns vídeos lançados no YouTube Músicas de estúdio, eu tenho seis, sete músicas já Eu, o meu primeiro projeto, as primeiras letras que eu escrevo desde 2008 pra cá Eu não quis deixar guardado, então eu peguei e fiz uns projetos, uns trampos caseiros mesmo E larguei lá no Soul de Cloud e tá disponível lá São 20 músicas do meu primeiro projeto E tá lá disponível pra galera ouvir Tem bastante coisa legal, bastante coisa bacana É, o negócio é não deixar sua música morrer dentro de você, né? É, por favor Aí, tipo, eu pensei, não, quero fazer um CD oficial, tudo no estúdio, bonitinho Ah, mas eu não vou deixar esse aqui largado, escrevendo há tanto tempo Peguei e larguei lá e tá massa Tem músicas de estúdio também, tem uns projetos caseiros que eu fiz E ficou bem da hora, ficou bem legal Quem puder conferir no Soul de Cloud lá, de Old Dog Sigam ele lá, galera E agora a gente tá trampando, eu tô fazendo alguns projetos Tem um projeto de um EP junto com o primo meu, com seis músicas da hora Tô pra lançar um vídeo agora, dia 23 agora desse mês Vou lançar o vídeo da Contramão, o som que eu vou lançar aqui Que eu vou mandar aqui E tá fluindo, estamos fazendo vários projetos E quem sabe, se Deus quiser, o ano que vem Eu vou estar lançando o meu CDzinho aí, dia 9 de novembro E os beats? Quem que tem feito os teus beats? Então, questão dos beats O meu produtor, o cara que produziu pra mim Desde que eu comecei a trampar essa parada de estúdio oficialmente É o Pedro do Sexto Sentido, SS Record Salve, mano, é nóis Ele esteve aqui já, tá ligado? Os moleques, bom mesmo Os caras são muito firmeza Pedrinho, saudade Inclusive do Pedrinho, faz tempo que eu não colo lá Mas eu sempre tô buscando os beats com ele lá E trampo com ele lá Todas as minhas músicas de estúdio são gravadas lá E ele fecha comigo grandão mesmo Que legal, mas quando tem alguém pra te apoiar Assim, já incentiva, né? Da hora, da hora Já dá uma animada, né, gente? Ele é muito firmeza mesmo Os caras são pesados, SS Records E o que você acha da cena de Curitiba do rap? Quem que você gosta daqui? E o que você tá achando do crescimento dela também? Então, olha, o crescimento eu tô achando muito da hora Porque, inclusive... Tá da hora, né? Porra, tá da hora pra caramba Tá da hora demais Porque, inclusive, é uma galera que eu curto muito, tá ligado? Desde que eu comecei, que eu sou muito do rock Eu sou, tipo, desde pequeno, curti muito rock Minha banda sempre preferida foi o Charlie Brown Daí, de lá que veio que eu comecei a querer escrever rima Que sempre nos CDs deles tinham os rap e tal E daí, depois de um tempo que eu comecei a aprimorar E aprender mais sobre rap e tudo mais E quando eu fui ver, tipo, a cena de rap Curitiba É muita coisa boa, mano Muita coisa boa mesmo E eu vi aqueles caras, tipo, crescendo cada vez mais Aparecendo cada vez na cena Eu curto muito, muito o som do Destro, do Doe Lá do Indefinitivo Os caras são joia demais Estão cada vez mais voando E eu, tipo, cara, eu sou muito do mesmo dos caras O Doe, principalmente, nossa, esse novo CD dele Aham, tipo, pedrada demais Vários caras que, tipo, arrepiam Eu tô curtindo a cena, tá ligado? Tipo, assim como toda cena Eu não vou negar que a gente vê uma coisinha ou outra Assim, meio que, meio torta Tem um ou outro que, né? É, tudo tem o lado bom e o lado ruim As caminhas, né? Chamadas os black sheep Mas é que tem muita gente trabalhando pela cena, assim Isso que é De coração ainda, né? Mas essas pessoas que, às vezes, dão uma desviada do caminho São, tipo, são tão poucas que, tipo Aliás, tem tanta gente fazendo um trampo da hora Que acaba essas pessoas passando despercebidas Muita gente fazendo um trampo da hora é por amor, assim Tem muita gente trampando firme mesmo E fazendo muito trampo, muito lançamento Direto a recebe mensagem Oh, meu, sou novo, lancei, lancei trampo Inclusive o próprio Júlio aqui, ó Que tá fazendo esse projeto do Palco Livre Pesadão aqui Dando uma oportunidade pra uma galera aparecer aqui A cena das minas também, né? A cena das minas, tipo, incrível Um trampo essencial, assim Uma parada que precisa, realmente As minas precisam se levantar e mostrar Que elas também têm oportunidade Elas também têm dom pra parada E tem um batalhão de minas fazendo isso aqui em Criscibe Isso é massa Isso é muito da hora mesmo É muito bom de ver Não, e aí eu tô na fé, cara Que em pouco tempo o Curitiba vai estar, tipo, na IP Que os caras sempre falam SPRJ, SPRJ Não é Curitiba, eu gosto do Curitiba Curitiba vai estar no topo mesmo Porque tem muita qualidade pra isso Não tem volta mais Não tem mais volta É, nossa O topo vai ser Curitiba vai estar no meio dos times grandes, digamos assim Com certeza Com certeza Vai roubar a cena toda Vai roubar a cena geral Com essa galera que tá aí, essa tropa Com certeza Galera trampando, de fato, né? Demais, demais Bom, falando em trabalho Falando em música Falando em rap O palco é livre É todo seu Queremos ver aí o que você tem pra mostrar Solta o som Muito obrigado aí Solta o som, DJ Salve, salve, Júlio Flávia Holmes aí Muito obrigado pelo espaço aí, ó Projeto Palco Livre Cajuru Estúdio Estúdio Cajuru Bom dia, eu sou Joe Dodog De satisfação conhecê-lo O cara dos pano rasgado e neutroques no cabelo Nascido em 95 Zona Sul Curitiba Mas não foi no Água Verde É pouca coisa mais sofrida Mas se liga Não é de drama que vive um maluco Avisa lá para a tristeza Que morte pra nós é lucro Me deixa aqui largadão Busquei Deus a solução Como na roda de frio Minha vida é improvisação Nem ligo pra onde eu vou No skate eu tô colando Eu nem sei andar direito Mas tô nessa há vários anos Normal sigo na 10 De baú eu se prendei Mas um dia ainda Eu vou colar no jet com o meu rei É isso mesmo, mano Cê nem imagina Como eu gosto do conforto E do cheiro de gasolina Meus tempos de moleque Não curti como eu queria Tô fazendo hora extra Moleque até hoje em dia Com skate no pé Mic na mão Apertando fat cap Desde moleque Esse é meu cep Na base ou switch De front ou de back O bomb tá pintado E na minha mente um rap Com skate no pé Mic na mão Apertando fat cap Desde moleque Esse é meu cep Na base ou switch De front ou de back O bomb tá pintado E na minha mente um rap Identidade cagueta Tô ficando velhinho Mas ainda eu sou criança Vou colar ali no parquinho Tem uns banque bonito Na borda tem uns defeitos Faz nada que uma mela de vela Não deu um jeito E é rolê a tarde inteira De leve bate a canseira Eu passo ali no toco Meio desco na carteira Horário que ferve O bonde sempre tá lotado E na meiuca da sanfona Ali mesmo que eu tô largado De canto eu vejo um mojo Na cara da senhora Não sei se ela tá com fome Ou quer me jogar pra fora Do bonde Mas tamo aonde? Zona sul Meu berço Eu vou te cumprimentar Pra tu desmanchar esse peso Sorriso com ironia Você fica fula comigo Pode deixar que eu vou te dar Alguns amigos Respeito todo mundo Desde que todos respeite A ideia de eu ser trabalhador E andar de skate Na falta de grana O dever me chama Zona suburbana Ninguém me engana Dá licença e bacana Tem uma pá de mano E um milhão de mana Mas nem todos por mim Enfiariam o pé na lama Naipe vira lata Só tenho cara de bobo Sempre observando as lovozinhas Vestidas de lobo Agora dá licença Eu vou sair da minha poltrona Porque eu tenho até as dez Pra trazer uns pão pra goma Agora dá licença Eu vou sair da minha poltrona Porque eu tenho até as dez Pra trazer uns pão pra goma É Tenho até as dez Pra trazer uns pão pra goma Salve Rodrigo É nóis mano É nóis chefia Pedi um vale lá pro Rodrigo Amanhã tem rolê Salve Peripaque Com skate no pé Mike na mão Apertando fat cap Desde moleque Esse é meu cep Na base ou suíte De front ou de back No estúdio Kajuru Tá rolando muito rap Com skate no pé Mike na mão Apertando fat cap Desde moleque Esse é meu cep Na base ou suíte De front ou de back O bomb tá pintado E na minha mente o rap Aí queria falar que essa semana Eu passei internado Preso no hospital Passei mó fome lá Aviso o presidente Tá feio o negócio Se não fosse a Jaque E a Gobete Eu tava perdido Salve Jaque Salve Gobete Tamo juntão mesmo Valeu pela força E aí 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 Piripaque Skate Crio Anestesia Urbana Tamo na contramão Dia 23 Vídeo Lançamento Sem ser o primeiro Mas longe de ser passageiro Mulheres, crianças e mendigos vão primeiro Única verdade é a fita de colher O que plantar será usado contra você Tudo aquilo que cê não falar Procure fazer o melhor Terá o direito de se manter mal falado Meu espelho quebrou E os sete anos de azar Paguei adiantado Um louco doido de coca Um dia disse assim Se eu desvia do caminho Faca de ponta Vai querer dar murro em mim No sapatinho Não é assim Não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde eu vim Guaíra tira sem mira O jogo pesa A mesa vira Zoando as pira De um traíra No pique de Akira Ninguém escuta Se tu verra Se sentindo a oito palmos Debaixo da terra Capítulo que não encerra O livro nunca erra E se o replay empera Eu viro um canhão nessa guerra Se o tempo passa Pega lá se amordaça Todo dia é de caça Mas será caça Sempre foi uma piada Bem sem graça Seguro viveu até velho E o velho morreu seguro Não se preocupou com o que rola Do outro lado do muro Olho no peixe Outro no rato Despreocupado com o gato Não perde a oportunidade De assinar um novo contrato Negócios são negócios Amigos à parte Cisco vai Mas ele volta Da família Já faz parte A mente preguiçosa Trampa menos Quem tem a devolução Passa do outro lado Da rua Dando risada Em terra de cego Quem tem um olho Não é ninguém Porque apesar da cegueira Os outros tem olho também Não sei se eu tô bem Não vem que não tem A males que vem Por nota de cem Não sei se eu tô bem Não vem que não tem A males que vem Por nota de cem Não chore o leite derramado Derramou Então tá sobrando Se o gato não fosse embora Estaria se alimentando O pior cego É o que não quer ver Mas se querer não é poder De novo eu tô sem entender Quando um não quer Dois entra na porrada Quem bate esquece Quem leva não Mas depende da paulada Os últimos serão os primeiros A ficar sem chão Pra bom entendedor Meia palavra é confusão Alegria do palhaço É ver um circo lotado Aqui se faz Aqui se paga Mas aqui não faz fiado A vida não dá trégua E nem por isso Eu tô na mágoa Muitos a minha volta Por mim botaria A mão na água Sem dar pulo de tiger Se eu não passo de um frog Caiu sopa na tua mosca Você achou que quem ladra Não morde Céu não é o limite É o começo do caminho É pau É pedra No telhado dos vizinhos Caiu na rede É hashtag Um milhão de views Devagar passei batido E a maioria nem me viu Eu fui num pé E voltei no mesmo Dei a volta pelo mundo Nada como um belo dia Depois de um triste segundo Não sei se eu tô bem Não vem que não tem A males que vem Não vem que não tem Por nota de 100 A males que vem A males que vem Não sei se eu tô bem Por nota de 100 Não sei se eu tô bem Não vem que não tem Por nota de 100 Não sei se eu tô bem, jamais eles que vem Queria mandar um salve pro meu cachorro Francisco É nóis, perigoso, perigoso Beijo mãe E o Jodog não tem levada, e isso me afeta Então escreva as rimas-chave pra deixar as boca aberta O brilho dela ofusca as cores da aquarela Larga a vida na paisagem, na janela das favelas A minoria que arrepia nas novelas Razão e o motivo da minha mãe ser a mais bela Motivo de nós ter vários seguidores No Instagram, no Facebook, nas lojas e nos corredores Luz, câmera em ação, claquete, calor sete Na mente do Tarantino, em um 997 Dog Vader, o lado lindo da força Não falo da minha lata, tô me referindo a raça Ela relaxa as filha, ela preocupa os pais Ela só não sai voando, quer pra não chover demais Só ela dando na cena pro jogo ficar voraz Da força pras caneta, prima maloca da paz Eu posso ser quem você foi, posso ser quem você é Sou o dono dessa fita, eu posso ser quem eu quiser Por isso luto até hoje, racista que não dá pé Paga palpa, pele branca, beija só lá do meu pé Posso ser quem você foi, posso ser quem você é Sou o dono dessa fita, eu posso ser quem eu quiser Por isso luto até hoje, racista que não dá pé Paga palpa, pele branca Ela me deixa culpado, no mínimo suspeito Faz quem tá do lado esquerdo da rua e pro direito Ela me fez, ela me faz, ela sou eu Ela me fez sumir no breu E cê pergunta quem sou eu Ela no fim do poço, me deixa lá no topo E os que fingem gostar dela quase morrem de desgosto Ela me faz na entrevista no meio da rua Mão na cabeça, abre as perna Eu é que faço essas perguntas Ela me deixa tipo crazy bone estilo violento Meu cabelo é tipo iPhone, lindo e ruim ao mesmo tempo Sem tempo pra pentear Vou sair com ele ao vento, não importa como está Odeio de qualquer jeito, por isso bato no peito Sou preto mesmo, problema do nascimento Obituário Se tu não curte, eu só lamento, aguento a carga Vou dar dor de cabeça, eu sou door flex, ao contrário E eu posso ser quem você foi, posso ser quem você é Sou o dono dessa fita, eu posso ser quem eu quiser Por isso luto até hoje, racista que não dá pé Paga pau pra pele branca, beija a sola do meu pé Eu posso ser quem você foi, posso ser quem você é Sou o dono dessa fita, eu posso ser quem eu quiser Por isso luto até hoje, racista que não dá pé Paga pau pra pele branca, fi Aí ó, mas isso aqui tudo é questão de fé Fé nos irmãos, fé no próximo Fé em Deus, tá ligado? Quando a humildade reinar, finalmente teremos um bom lugar Um salve e sabota, tá ligado? Preconceito não leva a nada, tá ligado? Arrongança não leva a nada E é daquele jeito mesmo Um salve pra toda a família Salve Rafa, você que pediu esse som Esse é pra você, mano Tamo juntão de coração Muito obrigado pelo espaço Estúdio Cajuru É nóis mesmo, projeto Quebrando tudo Uou, som zera Curti pra caramba teu som, cara Obrigadão mesmo, de coração Da hora que você colou aí Curti mesmo, conhecer teu trabalho Tamo junto, mano Valeu aí, Júlio, pelo espaço Valeu, Júlio, salve, salve Sem palavras, mano Não deixe a sua música morrer dentro de você Não deixa não, hein Né? Vamos avisar, galera aí, ó Vamos avisar Corre atrás dos teus sonhos, galera E é isso Falou É nóis Traz a lente pra minha vista melhorar Vejo o tempo, posso passar Mas não vejo nada mudar Pra piorar o que não dá pra piorar As coisas tão pra piorar Isso tudo pra piorar Eu largo a vera nos ouvidos E um maluco intrometido Me chamam de Jodelico E dizem que eu não sei brincar Se o mundo tá uma lixeira Que diferença faz? Eu largo a mais essa sujeira Imundiço e virou mar E a maré tá contra nós Blend raso, tão no barco E não costuma negar a voz Moleque que entende a segue Não tem revolta Anestesia urbana Deixa lá da meia volta